O mercado e a reta final aqui do FIFA tá complicado. Então, faltando poucos dias para o fim do game, bora tentar tirar leite de boi aqui. De boi não, de vaca. Ah, vaca é fácil. Vamos tirar leite de pedra aqui desse vídeo, então bora. Salve, galera! Lucas Boss aqui. E não é novidade pra ninguém, com o mercado do FIFA, ele tá simplesmente falido. Eu tô aqui pra pior. Quem quer vender não vem, quem quer comprar não compra e tá tudo caro, tudo doido. O negócio tá maluco. Uma solução que aí podia ter feito era ter colocado uma, sei lá, diminuído pelo menos o valor mínimo das cartinhas. Colocar um boot pra comprar carta e vender. Não colocou o resto disso, é isso aqui. Cartinha expirada atrás de cartinha expirada. E já expirou aqui o Mendy, o Guerreiro, o Dias e o Colibale na minha conta, pelo menos umas duas vezes. E eu tinha feito uma estratégia que se as cartinhas expirassem duas vezes, eu ia desistir e enviá-los em uma troca. E é o que eu farei aqui hoje. Então, ó, vai ter troca, vai ter pack open, vai ter gameplay e vai ter aquela trocação de ideia. Resenha top, fechou? É claro! Se você curte o canal e curte Novo Lado do Boss, já deixa o like aí no vídeo. É muito importante o seu like. Também se inscrevam aqui e ativem o sino até o final do jogo pra não perder nada da nova temporada do final dessa. É sino ativado e inscrição aqui no canal. Então, façam uma boa aí e bora que bora. E uma perguntinha aqui pra dar aquele engajamento nos comentários. Quantas cartinhas fundadoras, cartinhas agora e depois, você tem na sua conta hoje? Comenta aí, é bem importante. Enfim, embora eu não tenha vendido várias cartinhas aqui, eu tenho pelo menos uma notícia boa. Eu consegui vender o Julian Alvarez. Então, ó, é pelo menos mais um bilhãozinho aqui na conta. E EP passado, eu peguei o Madison MD naquele pack 118, 119 e vendi ele com isto aqui, ó, com 3.4 bilhões de coins. E, ó, eu acho que isso aí é o suficiente pra eu comprar mais uma cartinha 117 RetroStars pra fazer mais uma vez. É essa troca aqui. Até o fim do evento, caso eu consiga acumular pontos de observação. Pontos de observação. O português foi embora. Mas aí, pra isso, tem um BO, né? A gente pega, sei lá, uns 80 a 100 pontos por dia. Talvez um pouco mais. Em transição aqui, a gente pega mais 300. Não sei se por acaso vou conseguir abrir aquele pack ou não. Espero que sim. E se eu abrir, vai ter, obviamente, vídeo aqui no canal. Ah, e falando em pack pra abrir, deixa eu abrir aqui, ó, um pack com joias e já deixar avisado, hein? Vou fazer um pack opening com a Morenoz aqui no canal. Por quê? Porque a minha sorte aqui, ó, como pode ir por esse pack aqui, a minha sorte... Ai, que susto. Ai, achei que viria um Haaland. Mas a minha sorte nesse evento aqui não tá muito boa. Ai, BO, mas você pegou o Haaland. Cara, foi o Haaland e eu gastei em muitos packs e peguei basicamente mais nada, sabe? O que eu gastei é pouco. Então, vou trazer a Morenoz aqui aqui e quem sabe ela consegue dar mais sorte que eu. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Torço muito pra que saia com texto. Então, ó, vídeo com ela sai em breve. Então, pra não perder, sina ativado aí no canal. Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. Aproveitar que eu tô aqui pelo mercado já. Eu tô... Não sei nem se vale a pena fazer isso ou não. Eu não estudei se vale a pena fazer isso. Mas eu tô fazendo no automático aqui, hein? Vou gastar 200 milhões. Tá apresente de gifticário, não sabe aonde? Rei dos Coins. Acesse a... E pegar aqui, eu acho que 200 pontos de clube, né? Eu acho que é uma boa. Vamos que vamos. Aê, fiz umas trocas aqui. E até que deu bom, né? E esse aqui deve ser, no mínimo, um dos três últimos EPs no Vale do Boss. E eu tô com muita carta sobrando aqui no meu banco. Então, bora aqui no fundamento fazer algumas troquinhas de quem eu não vou usar mais. Bom, fiz bastante trocas aqui. Deu até pra recuperar um pouquinho do que eu gastei agora na loja, né? Então, já é pelo menos alguma coisinha. Acho que tem algumas Coins aqui, né? E eu tenho que ficar bem ligado nas trocas que eu faço. Pra não enviar mais um estupinha. Uma cartinha agora depois e uma troca, né, seu animal boizinho? Enfim, deixa eu tirar aqui, ó, essas ordens, tudo inspirado do mercado. Eu acho que eu tenho já Coins pra fazer o que eu quero fazer na minha conta. Comprar uma ou talvez duas cartinhas, sem tanto BO assim. Vou abrir mais alguns packs com a Morena, então pode ser que eu tire alguma sorte ainda. Então, esses caras aqui, eles realmente podem virar troca de clube. Ó, já ia fazer cagada, ó. Já ia enviar o Mpanzu aqui. Ô, boizinho, deixa eu te ser animal. Deixa eu colocar o Mpanzu aqui em uma escalação. Aí ele fica travado, pelo amor de Deus. E eu não sei se vocês sabem, se você pegou duas cartinhas iguais. Tipo, ok, eu peguei o Frimpong. Duas vezes, pra você ver a sorte. É, você não vai ganhar duas versões dele no IFC. Você ganha somente uma. Então, eu poderia usar esse aqui e aqui. Mas sei lá, cara. Eu acho que eu vou deixar os dois aqui. Porque vai cair que me dá um terceiro Frimpong. Aí ela vê que eu tenho dois já e desiste. Quem dera se a lógica fosse assim, né? Mas eu vou deixar aí, por enquanto, pelo menos. Toma aí mais uma troca, 30 pontos. Nenhuma troca, por enquanto, aqui de 114, 115. E eu tenho aqui uma galera pra enviar. Bom, vou enviar o Pell Torres. Vou enviar o Cole Balindo. Foi bom enquanto durou aqui na conta. Cole Balindo, tinha esperança que você venderia. Mas não vendereu, não vendereu. Não vendeu. Tchau, os dois. Rafael Leão. O Mendy também eu tinha. Uma esperança que venderia. Porém, inspirou duas vezes. Não vou ficar insistindo mais, não. Adeus, meu querido. Vai com Deus. Grande abraço. Valor pela participação. Dias. Isso aqui o meu vendeu uma vez. Mas que inspirou duas, já vai embora também. E, cara. Não tenho o plano de manter nem o Fofaná. E nem os Obôs lá na conta. Mas vou fazer o seguinte. Como o Zobô tá sem clés aqui. Eu vou colocar o Fofaná aqui mesmo. Já vai mudar meu Over por enquanto. E aí, agora sim, ó. Os Obôs lindos viram mais uma troca aqui, ó. Ger 117 enviado. Toma aí mais uns pontinhos. Boss, onde você consigo essa cartinha tudo? Mano, troquei Over 120 por ponto de clube. Abri várias vezes esse pack aqui, ó. De 116 a 117. E eu poderia abrir esse pack aqui mais duas vezes. Porém, eu já peguei Sol. Já tenho o Screener. E também já tenho o Raul. E também já tenho o Corninho do Chiesa. Podia vir aqui Diogo Jota. Podia vir Zanetti e Gerard. Porém, eu tenho o lateral direito já. O Gerard, eu peguei ele no caminho do evento. Então, pra mim, serviria aqui somente o Ocoxa. Então, gastar tudo em dois packs pra servir só o Ocoxa. Eu acho que não é uma boa estratégia. Eu também. Juntar aqui e pegar Ger 120 é sem condições. Então, eu vou gastar tudo realmente aqui, ó. Nesse pack 114, 115. Pra tentar pegar ou o Grealish ou o Enzo Fernandes. Ou pegar o Estupinã. Que são os três que eu não tenho. Se vier, meu Cocô já tenho. Empanzu eu já tenho. E também o Frimpongo eu já tenho. Então, ó. Por enquanto tá aqui meu time pra nova temporada, hein. Já começarei meu time com um ataque com o Haaland 94. E com... Cadê ele? E com o Raul no over 88. Já é um bom ataque pro começo. Com o Mococô ali pra ficar no banco. Já é interessante. Pra ME, tem o Sol. Pra MD, eu vou ter o Chiesa. Que geralmente ambos são boas cartinhas. Tá aqui o Chiesa e tá aqui o Sol. De zagueiro. Vou começar com o Screener. Tá interessante. Vou pegar bem capaz que o Gerard como cartinha daqui. Já é legal também. E para o meu campo do Quempanzu. O Quempanzu que eu tenho aqui. Mas aquele papo lá, né. Quanto mais a gente pega, mais a gente quer dar. Não é assim não! Quer pegar, quer dizer. Falei errado. Lá ele. Então, bora começar a fazer as trocas aqui. E ver a sorte canto, né. Vou pelo menos abrir aqui. Garantido já é oito vezes. E aí, conforme pego cartinhas, não uso e troco novamente. Dá pra abrir, eu acho que umas dez, hein. Então, bora que bora, hein. E aí, eu quero chuva de cartinha pioneira e de preferência um que eu não tenha. Vamos para o primeiro aqui. E aí, lança pro boizinho, vai. Lança pro boizinho. Argentina. É, Uruguai. Tem o poderoso, o incrível, o Gart. Aí, eu não gosto. Second pack, segundo pacotinho aqui. Quem que vem? Vem inglês. Não lembro se tem por acaso inglês bom. Tem inglês goleiro. É o Popezadas, cara. Coisa boa. Esse Pope aqui. Ah, e se desse pra montar o time e o passe cartinha que você mais quer, até o fim do game. Meu goleiro seria o Pope. Minha zaga seria Guilvardiol, Van Dijk e Blank. Meio campo, gulitão. E colocaria o, sei lá, talvez o Fofaná do lado dele. O ataque, colocaria Haaland, Cristiano Ronaldo ou o Ronaldo Fenômeno. Ah, velho, se pudesse montar o time que você quer, o Panas Cartinha, até o Talo, seria bem mais interessante, né? Mas falei isso aí, porque deixa eu ver se o Pope, ele vende, mano. Porque ele é bom e não vende. É bom e não vende, né? Fazer o quê? Vida que segue. Bora para mais um pack aqui. Opa, haverá mais uma troca. Vamos. Agora é o terceiro. Eu queria tanto a bandeirinha da Argentina. Lateral esquerdo brasileiro, do Al Nasser, é o incrível Alex Tales. Tales? Tales. Mano, põe por favor esse meme. Amanda Klein. Amanda Tales. Klein. Klein. Menda. Sales. Klein. Você tá surdo? Vamos lá, mais um, negada. Bora. Eu quero... Tô até morrendo, vamos. Quem que tem aí? Emi aí, tem ninguém, cara. Tem ninguém. Ô, Zaha, você é feio, hein? Mais um. Se desse pra vender, pelo menos, cartinhas aí, né? Mesmo que fosse por um preço mais coisado. Sei lá, viu? Dinamarquês é o poderoso lojonglu. Gomi, é pack pra caramba, cara. Me dá o Enzo, pelo amor de Deus. O Grealish. Grealish e Enzo. Não tem alemão. Não tem. Rapaz, vão ser... Não, não vão ser 10 packs. Sacanagem, né? E aí? Você não faria isso com o boyzinho. Você faria, cara. Você faria isso com o boyzinho. Eu tô indo pela bandeira, cara. Se não vem bandeira da Argentina, da Inglaterra ou outro corno lá... Olha aí, vai deslascar, ô, Teles. Fala, hein? Eu quero bandeira da Argentina, dos Estados Unidos, da Inglaterra, animal. Ou bandeirinha do Equador. E aí? Só quero isso. Bom, meus primeiros pontos aqui acabaram. Porém, essas cartinhas aí não vendem. São um bando de corno que eu vou trocar. Só que aí eu tenho um problema, né? Qual o problema eu tenho? O problema que eu tenho é que essa desgrama de troca aqui, ela é limitada. E daqui a 47 horas, eu posso trocar mais. Porém, agora, eu posso trocar só duas vezes. É, rapaziada. É, eu juro pra vocês, mano. Com o tanto de ponto que eu troquei, tanto que eu troquei, eu achava que viria pelo menos um jogador. Ah, dá pra trocar tudo. É 20? Ô, burrão. Achei que era... Achei que era 10 o limite. O limite é 20, animal. Buu. E bom, tamo de volta ao jogo aí, cara. Fiz mais algumas trocas aqui. Mais mil pontos é o que eu tenho. Ou seja, mais três troquinhas garantidas eu tenho aqui. E aí? Não é possível, cara. Não é possível que você vai ser tão vacilando assim. Não é possível. Não é possível. Vamos. Vamos. Enzo, 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 enzo. Caceta. Vamos, desgrama. Caramba. Porcaria de castelhanos. Castelhanos é minha avó. Vamos. Vamos. Por favor, cara. Por favor. Grealish. Grealish. Pra que maltratar assim? Duas vezes seguidas. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Pra que maltratar o boyzinho assim? Agrado o boy de novo, Mpanzu. Eu já tenho. Eu já tenho. Eu já tenho, hein. Você mandou um fundador, mas mandou o que eu já tenho. Será que mandou um fundador, um pioneiro, desculpa, 114? Mandava o estupinhança, os estupidans. É, e a esperança do boss vai ficando cada vez mais distante. Eu posso trocar aqui o poderoso castelhanos. Troco aqui o incrível, inestimável polpo mais uma vez. Eu não ia fazer isso, mas tô todo lascado já. Mpanzu. E se lasque, Mpanzu. Vai com Deus. E a mesma coisa vale para o Frimpong. Quero que os dois vão embora daqui e não voltem mais. Vamos, Yei, vamos. Sei que você consegue fazer a boa pro seu parceiro boyzinho, cara. Pô, o boyzinho é seu amigo. Vem, por favor, Grealish. Grealish, Grealish. Caramba, falei. Desgrama. Na última, bora. Bora, é mais um pra gente. Vamos. Isso. Cara, vivi pra ver, hein. Boyzinho é ficar feliz com Grealish numa das últimas, cara. Obrigado, Yei. Era só isso que eu queria. Um Grealish. Agora eu queria um Enzo ou pegar um Stupinha ainda. Mas, pô, agora eu tô um pouco mais feliz, Yei. Obrigado. Eu posso escolher entre os ações, a Grealish, quem eu quiser ali. Boa. E é assim, foi tão forte a minha emoção pegando o Grealish aqui agora. Que eu vou colocar umas cartinhas fundadoras aqui na minha conta. E vou jogar pelo menos um joguinho com eles. Vou colocar o Gris pra jogar. Vou colocar o Chiesa pra jogo também. Vou manter o Haaland. Vou colocar o Raul pra brincar também. E pra não falarem que eu sou ruim, vou colocar o Mpanzu pra jogo também. Então tá aí, ó. Class para o Mpanzu. A lenda. Class para o poderoso Jack Grealish. Bora ver como é que o Grealish fica em stats. Eu não cheguei a olhar, não, como é que ele fica o padinho. Ah, tá interessante. Legal. E vamos botar um pouquinho aqui também no meu parceiro Chiesinha. Coisa linda, coisa boa. E bora que bora, hein. Quero meus pioneiros brilhando, hein. Vamos lá. Uniformezinho aqui, dois. Da Seleção BR. A hora que você quiser, parceiro. Fique em paz no seu tempo. Mas queria que você jogasse. Boa, Raulzinho. Belo domínio. Raul de novo. Hum, passou, hein. Na força bruta mesmo? Tá um travado. Boa. Se ele der espaço, eu bato curto. Deu espaço, vai. Não deu, mas deu, vai. Chiesinha. Dá pra invadir? Qual que é a finta dele? Ah, é giro. Tá. Ó, o Mpanzu vai bater colocado. Não, acho que esse cara tá jogando não, velho. Ah, mas acho que eu dei azar, hein. Peguei um Zeruela aqui. Não, tá jogando sim. Dá pra entender não. Parece que tá automático, tem hora. Boa, Vardjol. Vamos. Tentar forçar um pouquinho no Grealish ali. Qual que é a finta dele? É giro também, né. É, não dá pra ter esse cara aqui não, velho. Tem hora que parece que ele tá jogando. Tem hora que parece que ele tá off. É paia, né, parceiro? É paia. Vamos descobrir agora pelo kick-off dele. Quanto tempo demora pra ele fazer o kick-off. Mas peguei um Zé Curubu aqui mesmo, né. Bom, tentar fazer meus gols aqui pelo menos. E fazer o quê, né? Vida que segue. Se eu fizer dois, eu vou largar o controle também. Olha mesmo, Panzu tem velô, hein, cara. Que isso, Panzuzão. Faz uma finta aí. Aí não dá, né. Ih, rapaz, mas tem marcação. Respeita o Mpanzu, meu querido. Respeita o homem. Agora ele saiu jogando rápido, velho. Não dá pra entender, não. Eu acho que ele deve estar falando com a bisavó dele. Aí eu tô... Já vou, mano. Já vou, tá ligado? Contra essa. Ih, rapaz. Meteu-lhe o cruzamentão, hein. Agora ele tá jogando assim. Olha, ia ser um bom contra pro Grealish ali, hein. E eu vou nele mesmo, cara. Já faz uma finta aí, Gui. Eita, parou na falta, hein. Parou na falta. Pô, Gui de novo. Pô, Gui de novo. Boa. Sai. Rapaz, mas tá parando o homem só na falta, hein. Só na falta. Mano, o Raul tá da hora, velho. O Raul tá da hora, tá da hora. Se ele não fosse G116, e pra mim não encaixa mais, a minha grande meta é bater o G145. Se ele não fosse esse G aí, eu usaria o cara, velho. O cara é muito bom mesmo. Gosto bastante. Ih, agora eu me lasquei, hein. Agora eu me lasquei. Me lasquei. Me las... Aí não, aí não, aí não, aí não. Mas me lasquei de novo. Sai, goleirão. Sai. Sai o goleirão, vai. Sai com o goleirão. Sai com o goleirão. É nóis. Ih, errei. 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 Boa. Ai, goleiro. Bate curtinho também, bate. Bate curtinho, nada. Ó, vai. Grealish pra Haaland. Vamos lá, Grealish. Quero que você... Vai receber passe também. Acalmou. Ai, mosquei. Eu tava esperando o Grealish voltar no impedimento pra dar o passe pra ele, não deu tempo não. Ó o Mpanzu aí, rapaz. Mano, o bicho é realmente bem rápido, sabe? Caramba, gostei de você, Mpanzu. Ah, ele ia ser com goleiro, velho. Se eu tivesse segurado um pouquinho mais, ele ia ser com goleirão ali. Boa, Mpanzu. Girou. Rapaz, eu buscando o Grealish. Passei a lenda. O Mpanzu quase que não entra aqui no time, mas a lenda tá destruindo, velho. Boa, Mpanzinho. Agora tamo aqui de verde e amarelo e queria te pedir uma coisinha do fundo do meu coração, hein. Confere aí, pô, se você tá inscrito aqui no canal, que tem muita gente que vê o canal e nem inscrito. Então, confere aí e aproveita e já deixa o likezão aí, que se deixar o like, o Mpanzu vai brilhar na sua continha também, beleza? Não igual o Rafael Leão fez agora, mas vai. Aí é nóis. Aí é nóis com o Raul. Raul, só corre. Mano, o Grealish tá sozinho, ó. Eu quero o Grealish. Eu quero o gol com o Grealish. No corpo. E pancada. Ai, tava o Nesta ali. Se ele deixar, eu bato curto. Não deixou, mas bati curto. Ai, perdi o equilíbrio. Sai. Sai. Vamos, Grealish. Vamos, Grealish. Never critique, never use, never mind. Vamos. Aí é nóis, não? Aí é nóis, não? Ai, sem vergonha. Vamos lá, toma cuidado, bonito brincando. Vai. Aí é nóis. Aí é nóis. Aí é nóis mais ainda. Ah, navelou com o Haaland. No físico, perdeu. Agora eu me lasquei, vivendo e aprendendo. E lá vai cruzamento, vai não? Vai não, vai finta mesmo. Brabo, Raul. Brabo, você é brabo. Bola pra área. Boa. Se afastou bem, time. Chutou pra formar o descanteio, né? Ok. Já vou tomar agora, hein? Boa, time. Quem ia pegar essa bola aí, hein? Eita, rapaz. Perdendo no corpo pro Gavi. Que delícia, hein? Vamos, time. Será que chega ali no Raul? Chegou, hein? Dá o passe, Raul. Dá o... Eita. Vamos, Raul. Obrigado, é nóis. Vou no passe? Não vou, não. Saiu com goleirão? Ah, era pra tocar dessa bola aí, hein? Fui, moleque. Errei. Obrigado por devolver. No corpo? Eita, que foi só eu criticar o Gavi que o bichão tá jogando, hein? Podia acabar, né, juizão? 45, meio campo, vai acabar nada. Boa. Vamos, Qezinha. Você não marcou o seu, né, Qezinha? Sai. Ah, sai fora. Avança. Olha lá no segundo... Ah, não vou fazer isso, não. Não tem espaço. Será que chega esse passe aí? Chegou na cagada. Será que chega no Mpanzu? De corpo. De corpo. Ah, rapaz. O Mpanzu é muito lenda. O Mpanzu, para de ser lenda, querido. Eu vou querer trocar você. Eu queria colocar você na minha vida. Ih... Que isso, meu querido. Também não é assim, né? Também não é assim, né? Vamos lá. Quem vai vir? Você? Ah, errei o time da finta, mas dei sorte. Errei o time da finta, dei azar agora. Bom desarme. Vamos pro Hallam. Vamos pra cá. Vamos pra cá. E é só bater. É pra tu dominar essa bola aí. Mpanzu a lenda. Mpanzu o homem. Ah, não. Olha o goleirão onde está. Olha o goleirão onde está. Olha o goleirão onde. Olha o goleirão. Você quer fazer o Mpanzu virar lenda aqui? Não dá, querido. Não faz isso. Não faça isso com você mesmo. E após essa aí, né? O que vai acontecer? O famoso... Arregou. Bom, e pra fechar com chave de ouro, peguei aqui 70 pontos de clube. Completei essa missão aqui, me dando mais 150. Tô com 300 mais uma vez. Agora, e aí? Se não vier, tudo bem. Eu aceito. Mas se vier o Estupinã ou o Enzo aqui, eu ia te amar muito, e aí? Então faz vir o Enzo e o Estupinã. Enzo e Estupinã. Enzo e Estupinã é... Francês não tem. Não tem. Então, ok. Fica pra uma próxima, vai aí. Vamos ter... Nunca é um adeus. Tá, negado. Espero que você curtiu o vídeo. Se curtiu, deixa o like. Deixa um comentário aí. Ficou bem legal, certo? É nóis. Falou, valeu, fui e tchau!